E aí pessoal, tudo bem? Tem muito ou nada de volta aí, já tentando mais um episódio de Licka Trilha, Farid Trimal do Multiplayer Já trazendo novidades aí pra vocês, ó, Fight Ball, o novo modo em fentes, adversários, jogos de Fight Ball, amigável e um monte de tipo Em modo de jogo, se você levar um tiro, você volta para o ponto de reaparecimento, cara, isso aqui eu já jogava muito, né, 07 contra GoldenEye, outros jogos aí, enfim Mas vamos lá, bora aí conferir essa parada aí, bora com certeza aí de atranar, minhas armas já estão prontas, minha dupla de armas imbatíveis Cara, tô usando a mesma, a, nossa, aqui tá legal, cara, tô usando a mesma, como se fala, o mesmo adesivo, mano, eu vou mudar aqui pro adesivo Pode ser esse aqui, vambora Deixa eu ver, acho que eu tô no mapa, né, dele Vai ter que tirar algum, ó Ah, o laser não dá, né, mano Também não Ele tá assim mesmo Bora, hein, vambora, vamo detonar Vambora, galera, é o seguinte, abro de carrega aqui, like, por favor, se inscreva no nosso canal, se você tá esquecendo aí Sejam todos bem-vindos, deixa o like, por então, se inscreva no nosso canal E ativa aqui embaixo o sininho aqui, por favor, galera, ativa o sino e bora com a gente, vamos detonar Let's go É que é isso, todo mundo com a mesma arma Tá bom Nossa, muito bom, muito bom Asegurando o objetivo, Charlie Cuidado na tira Tamo pegando o Charlie Caralho Tamo pegando o Bravo Caralho Caralho, velho Perdemos o Bravo Tamo perdendo o Charlie Tô recarregando Arma mesmo, patroa Caralho Caralho Relicio com todos os objetivos Não deixe Asegurando o objetivo Bravo Asegurando o objetivo Charlie Tamo pegando o Alpha Ah, porra Mano, eu tenho que pegar uma foto do objetivo Tamo controlando o Alpha Tamo controlando o Alpha Caralho 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 Eita Porra Eita Porra Eita Tamo pegando o Charlie Objetivo Bravo Comprometido Peguem ele pra baixo Eita Caralho 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 O inimigo está capturando o Charlie O inimigo capturou dois objetivos, vocês pegaram todos os objetivos, Alpha assegurado O inimigo está capturando o Bravo Seu filme está capturando o Bravo Tamo perdendo o Charlie Assegurando o Objetivo Bravo Objetivo Alpha comprometido Peguem ele pra gente Eles estão com todos os objetivos Tamo pegando o Alpha Tamo controlando o Bravo Tamo controlando o Alpha Alpha batido Tamo perdendo o Alpha Caralho Alpha batido Inimigo pegando o Alpha Perdemos o Alpha A A A A A Caralho 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 Tamo pegando o Charlie Eles estão com dois objetivos Assegurem as posições Porra Tamo pegando o Alpha Porra O inimigo está capturando o Bravo Estamos pegando o Bravo O inimigo está ganhando o Terreno Para eles Caralho Pega os dois ali Estamos perdendo o Alpha Oh, mano Objetivo Charlie assegurado Objetivo Alpha comprometido Peguem ele pra gente Inimigo Alba Chuba Ah, essa porra Cheguei velho, velho Ah Caralho Eles pegaram todos os objetivos Recuperem ele, estamos pegando o Alpha Assegurando o objetivo Alpha Caralho, velho Vamos lá, vamos lá Estou bem atrás de você Estão pegando o Charlie Estão controlando o Alpha Caralho, velho Estão pegando o Alpha Charlie assegurado Caralho Estão segurando o objetivo Bravo Perdemos o Alpha Objetivo Bravo assegurado Estamos perdendo o Charlie O inimigo está capturando o Bravo Estamos pegando o Alpha O inimigo pegou o Charlie Asegurando o Objetivo Alpha Asegurando o Objetivo Alpha Asegurando o Objetivo Alpha Inimigo pegando o Bravo Estamos perdendo o Alpha Caralho Mano, ninguém veio, velho Asegurando o Objetivo Charlie Estamos pegando o Bravo Estamos pegando o Alpha Objetivo Charlie assegurado Caralho 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 O inimigo está capturando o Charlie Asegurando o Objetivo Bravo Objetivo Charlie comprometido Peguei Estamos pegando o Bravo Trocando o frente O inimigo capturou o 2 Objetivo Caralho Caralho Asegurando o Objetivo Alpha Charlie assegurado Estamos perdendo o Alpha Asegurando o Objetivo Bravo Objetivo Alpha comprometido Caralho Caralho Inimigo Inimigo Estamos controlando o Bravo O inimigo pegou o Charlie Caralho Caralho Asegurando o Objetivo Alpha É, louco! Asegurando o objetivo Alpha Asegurando o objetivo Charlie Estão acabando com a gente Tamo pegando o Bravo Objetivo Charlie assegurado Ah! Tô te cumprindo Asegurando o objetivo Bravo Nossa! Mano! Boa! Foi um episódio bom Vou te falar Gostei Tem que ter com a arma especial deles Todo mundo igual né Mais top! Galera, esse vídeo está ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta E até o final do meu episódio Fica fazendo uma fase de cima do boot play, então não perde Valeu, abraço, faixa, me dou, tchau!